A cultivar de sorgo BRS 716, desenvolvida pela Embrapa, milho e sorgo, apresenta grande potencial para a produção de biomassa. Com desenvolvimento vegetativo bastante vigoroso, de acordo com os resultados de pesquisas, as condições ideais em plantios de safra, no período entre outubro e novembro, este material tem capacidade de produzir até 100 toneladas de matéria verde por hectare e até 30 toneladas de matéria seca por hectare. A cultivar pode ser utilizada tanto na formação de palhada para o sistema de plantio direto, o que traz ganhos na produtividade da soja, como na produção de silagem para bovinos. Em Lucas do Rio Verde, no médio norte de Mato Grosso, visitamos a fazenda Harmonia da família Trentin. O produtor e médico veterinário Adolfo Trentin substituiu a silagem de milho pela silagem do sorgo BRS 716 e percebeu que o consumo pelos animais foi maior. A gente vinha trabalhando com a silagem de milho, né? E aí teve a oportunidade de trabalhar com a silagem do sorgo e fazer os experimentos que a gente fez. E a questão de adaptação dos animais foi muito boa. Até a gente notou um pouquinho de consumo à massa. E a gente vê no coxo também não tem tanto desperdício. Então a gente está bem satisfeito com o produto. Além de ser um custo menor de produção do sorgo para a questão do milho. A questão da dieta que a gente está trabalhando, no caso, é a silagem de sorgo biomassa, com o acrescento de concentrado, que é para equilibrar a nutrição dos animais, a necessidade para eles conseguirem entregar o resultado que a gente deseja. Trabalho na fazenda Harmonia e cuido mais da parte de trato do gado. O padrão no começo ficou meio com medo do gado não aceitar bem a nova silagem, mas acabou que eles aceitaram bem, comeram bem no começo, no início, e nós passamos a tratar agora com a silagem de sorgo. O agrônomo Eduardo Dalforno é parceiro da Embrapa na produção de sementes certificada de sorgo e acompanhou todo o processo da fazenda Harmonia desde o plantio. Essa silagem é proveniente de uma área que foi plantada dia 20 de fevereiro e foi colhido com 85 dias mais ou menos. Estava com os grãos em ponto de leitoso para farinácio. Os resultados bromatológicos dessa silagem está com 58% de NDT, está com 6% de proteína bruta e uma silagem que está com 27% de umidade. Então ficou uma silagem de excelente qualidade, a aceitação está sendo muito boa pelos animais, ficando sendo uma excelente fonte de volumoso. Mas o que a gente já sabe é que ele produz um volumoso, de excelente qualidade e preço, principalmente o preço. É um produto de fácil encilagem e que ele pode ser complementado com fontes, com alimentos concentrados. Ele combina muito bem com outros alimentos, com rações, com milho, e está sendo uma alternativa de uso muito importante para o produtor. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.